Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou educador do Museu Felícia Lene, auditório Claudio Santoro. Hoje, dia 25, nós comemoramos o Dia Nacional do Escritor e vou ensinar para vocês uma atividade bem legal, que é um livro pop-up ou um livro mágico, olha que interessante. Ideal para a família e é bem simples de fazer, vou mostrar o material para vocês, tá? Você vai precisar de algumas folhas coloridas, como essa daqui, cola, uma tesoura, canetinhas e régua. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto